a galera beleza fazer um vídeo aqui número 1 formando esse criado mudo aqui antigo vamos lixar ele vamos ver o que a gente vai fazer com ele tá vídeo número 1 number one a primeira etapa está concluída esse tampo que provavelmente eu vou deixar ele cru ao natural assim e eu vou mudar a cor para vocês verem como que vai ficar tá bom galera vamos lá agora vamos começar a aplicar o fundo branco né branco fosco para dar sequência na reforma tá o jato aqui a cobertura bem boa do spray né aí pessoal com uma lata de spray consegui dar fundo em todas as gavetas e o fundo agora vou dar o fundo no móvel ali eu acho que vou preservar o tampo dele vamos ver como é que vai ficar bom eu vou dar o fundo gente no tampo também porque o tempo ele não ficou muito legal se eu colocar verniz ele vai ficar muito escuro então vou deixar natural só a borda dele que é feito com tupia né que eu isolei e vou começar o fundo branco no restante do móvel então ó vai faz em casa mesmo no spray tá galera superfície maior como é o fundo mesmo então é tranquilo né cinza himalaia volkswagen 1986 vou pintar esse móvel tá vamos pintar de cinza aí beleza então pessoal vejam como é fácil cobrir depois que tem o fundo branco né ó olha aí ó cinza himalaia tá vendo então ó ó o cinza né himalaia com tom é um cinza que puxa um pouquinho para o verde né vou mostrar ali fora ali o restante então aqui é uma etapa depois vai tirar esse papel aqui né dá uma segundo de mão aqui que essa tinta é uma tinta automotiva que ela é feita em spray então às vezes ela sobressai um pouquinho branco mas aí dá uma segunda de mão rende bem mais a o spray no no já no fundo né no branco olha aí ficou bem legal né seguiu próxima etapa olha aí pessoal resultado final né feito em casa eu não sou especialista sou uma pessoa comum olha aí que vocês acharam o antes né lá que vocês viram e o depois um móvel mais moderno pode ser utilizado aí numa boa resultado final tá aí o resultado final para vocês galera e quem gostou comenta aí valeu um abraço e aí